Esta é a história do dia da Rádio Observador. As explicações da Ministra da Justiça sobre uma fuga que resultou de falhas inaceitáveis. Temos fundamento para concluir que a fuga de cinco reclusos resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas graves, grosseiras, inaceitáveis e que queremos irrepetíveis. Seis minutos. Foi o tempo que bastou para cinco reclusos perigosos saltarem dois muros, um deles com oito metros, e atravessarem uma vedação para fugir daquela que era suposto ser uma das prisões mais seguras do país. Três dias depois, a Ministra da Justiça quebrou finalmente o silêncio sobre o caso. Não poupou nos adjetivos para qualificar as falhas e não poupou também nos substantivos. Houve desleixo, facilidade e responsabilidade. A consequência para já foi a demissão do diretor e do subdiretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Mas até onde pode ir este caso? E porquê é que a Ministra da Justiça esperou tanto tempo para falar? São questões para a conversa com Luís Rosa, redator principal do Observador, especialista em Justiça. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia de quarta-feira, 11 de setembro. Bem-vindo, Luís. Olá, João. Luís, a Ministra da Justiça esteve três dias em silêncio sobre este caso. Justificou agora que estava à espera de informações concretas e que não queria apenas falar por falar. Mas em termos daquilo que é a percepção pública e da gravidade do caso, não foi demasiado tempo. A Ministra não podia ter falado mais cedo, mesmo que fosse só para explicar o óbvio que estava o caso a ser investigado. Parece-me que a Ministra da Justiça deveria ter falado mais cedo e acho que essa crítica é fundamentada. Eu compreendo a explicação que a Ministra deu, que queria ter mais dados, mas era perfeitamente possível ir ao terreno ou então fazer uma visita organizada a qualquer espaço público e simplesmente declarar à comunidade e aos portugueses duas coisas simples. Primeiro, as polícias, nomeadamente a polícia judiciária, estar no terreno para recapturar os fugitivos. Em segundo lugar, o sistema prisional português é seguro e tudo faremos para que estas situações não se repitam. Bastava transmitir esta mensagem de tranquilidade, uma mensagem de dois minutos, três minutos, que os portugueses ficariam certamente mais tranquilos. Acho que Rita Alarcão-Jú disse que fez mal em não fazer essa declaração, fez agora uma conferência de imprensa e uma entrevista da RTP que tentou, digamos, correr atrás do prejuízo e parece-me que as mensagens que passou foram mensagens fortes. A invasão dos reclusos teve início às 9h57. O último recluso a invadir-se ultrapassou a vedação exterior do estabelecimento prisional às 10h01min. Com base nas conclusões do relatório, a Ministra da Justiça apresentou, na conferência de imprensa que já referiste, uma cronologia da fuga que foi apurada por esta investigação preliminar e também alguns promenores sobre os meios usados. O que é que ficámos aqui a saber? Não tivemos grande novidade em termos de promenor. Tivemos sim uma informação mais precisa. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, o ex-diretor-geral de serviços prisionais, na conferência de imprensa de domingo, do Serviço de Segurança Interna, tinha dito que os guardas demoraram 40 minutos a detectar a fuga. Ora, segundo a descrição dos factos que constam do relatório, que não é conhecido, como sabes, aliás, pelo que eu jogo saber e pela informação que eu tenho, o relatório foi classificado como confidencial, foi apagado dos computadores, dos assessores da Ministra da Justiça que tiveram contato com este relatório. Isto está mesmo classificado, é um segredo, um tipo de segredo de Estado que foi escolhido para classificar este documento como confidencial. E, portanto, na segunda descrição que a Ministra da Justiça fez, ficamos a saber, por exemplo, que não foram 40 minutos o tempo que demorou a detectar a fuga, mas sim 1 hora e 5 minutos ao ver. Ou seja, a operação de fuga de 5 reclusos começou às 9h55 e a fuga é detectada por 2 guardas quase em simultâneo pelas 11 horas em ponto. Portanto, é esta a declaração da Ministra da Justiça, de acordo com o que foi apurado no relatório da Direção de Segurança da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. E depois outro pormenor, que a GNR, por exemplo, foi comunicada à fuga à GNR, que é o órgão de polícia criminal competente, no sentido que tem competência territorial sobre aquela zona do país, foi informada 83 minutos depois da fuga. Nós temos a informação aqui no Observador, publicamos numa peça do Pedro Rainho e da Rita Pereira Carvalho, de que houve a polícia judiciária, o órgão de polícia criminal que agora está a investigar criminalmente a fuga e está empenhada em recapturar os fugitivos. A PJ só foi informada por passadas 3 horas. A Ministra da Justiça foi omissa nessa questão de informação à polícia judiciária. Disse sim que ela própria, Rita Júdice, Rita Alarcão Júdice, foi informada, se não estão em ergo, agora estou visitado de memória, por volta do meio-dia e 20, meio-dia e 30, só vou ver. E, portanto, são esses, a informação mais precisa que ficamos a saber, mas, em termos gerais, não houve aqui grande novidade em relação ao processo de fuga em si. Vimos desleixo, vimos facilidade, vimos irresponsabilidade e vimos falta de comando. O relatório revela ainda uma cadeia de falhas graves na segurança da prisão de Valdejudeus. Sabemos já que falhas foram essas, não? Não, não sabemos porque o relatório ainda não é conhecido. Aliás, na entrevista à RTP, a Ministra da Justiça diz que há um órgão de comunicação social que tem acesso ao relatório e censura a eventual divulgação. Eu, como jornalista, não posso censurar essa divulgação. Eu próprio estou atrás do relatório, estou a tentar encontrar o relatório para o poder noticiar. É esse o nosso trabalho, encontrar informação válida e fundamentada para transmitir a opinião pública, mas não se sabem exatamente quais são as falhas que são apontadas no relatório. Há, obviamente, declarações muito fortes e muito graves que já vamos analisar mais à frente da Ministra da Justiça sobre uma eventual colaboração interna, mas já vamos falar disso. Mas que falhas poderão ser? São falhas que têm a ver e se a Ministra da Justiça deixa, indicia isso, entre falhas de que, por exemplo, há um pormenor relacionado com as câmaras de visiovigilância, nomeadamente sobre o local da fuga, aquele local exato, no muro, onde foi colocada a escada pelo exterior, através de duas pessoas que estavam encapuzadas, sabemos que havia a informação, aliás, de que essa cama estaria avariada. Ora, a Ministra da Justiça foi totalmente clara, de acordo com o relatório da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, todo o sistema de visiovigilância estava operacional, estava a funcionar. E, portanto, não pode ter havido aqui uma falha humana, afinal, o guarda, e também se confirma que o guarda, que era suposto estar a olhar para o sistema de visiovigilância, estava no seu posto, portanto, estava a olhar para o sistema de visiovigilância. O que é que aconteceu? Há aqui, no mínimo, uma falha humana, como também há, e aqui temos que ser claros, apesar da Ministra não ter sido, não tinha que especificar também, é uma ministra, é uma ministra, é um titular de cargo político, não parece que tivesse que especificar isso, mas, obviamente, que há aqui uma demora muito grande entre detectar a fuga, uma hora e cinco minutos, aliás, não são quarenta minutos, são uma hora e cinco minutos, como há pouco dizíamos, como também na informação à Polícia Judiciária. Repara que, se fosse possível, se tivesse sido possível informar de forma muito célebre, sei lá, em trinta minutos, em vinte, em quinze, enfim, não interessa, muito provavelmente a hipótese de recaptura daqueles fugitivos subia exponencialmente, era muito elevada, portanto, informar a PJ, passadas três horas, é um tempo demasiado, é completamente exagerado, portanto, isso deu tempo, teoricamente, a que, se calhar, alguns dos fugitivos chegassem à fronteira com a Espanha. Estas conclusões obrigam-nos a agir. Assim, aceitei o pedido de demissão apresentado pelo Sr. Diretor-Geral da DGRSP. As conclusões do relatório levaram desde já a demissão do Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais e também do Subdiretor. Esta era uma demissão que já era, de certa forma, esperada, até depois daquela conferência de imprensa do fim de semana? Sim, era completamente esperada. Aliás, a conferência de imprensa, isso foi noticiado e eu confirmei essa informação, de facto, a Ministra da Justiça não gostou da forma como Rui Abrunhosa se comportou naquela conferência de imprensa. Havia até, o que é normal nestas circunstâncias, a autores muito mediáticas, o então Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais foi devidamente perifado pela Gabinete da Ministra sobre o que é que devia e não devia dizer, qual era a mensagem que deveria passar. E não cumpriu minimamente aquele guião disso, coisas que eram completamente expropositadas. Naquele momento, o que interessava era perceber o que é que falhou. Rui Abrunhosa nada disse sobre isso, simplesmente que havia um inquérito a decorrer e depois seriam dadas explicações. E como também chegou a responsabilizar até o Tribunal de Exceção de Penas pelo facto de um dos reclusos, o recluso argentino, ter sido transferido da cadeia de Monsanto para aquela prisão de Valdeiros. Atenção, um pronome muito importante, a cadeia de Monsanto é a única prisão do nosso país que tem uma segurança especial, que é o grau mais elevado de segurança dos estabelecimentos prisionais. É o único. Mas a maior parte dos nossos estabelecimentos prisionais, se a minha memória não me falha, são 42 ou 43, vem 49, têm a tal segurança elevada. Pronto, uma categoria mais abaixo. Ora, o facto de Rui Abrunhosa ter, quase na prática, a responsabilidade do Tribunal de Exceção de Penas pela fuga do recluso argentino, é uma coisa que não faz sentido. Independentemente da decisão da juíza do Tribunal de Exceção de Penas, que baixou simplesmente o grau de medida de segurança e se legitime a transferência do recluso argentino para Valdeiros, isso não faz com que a juíza seja responsável pela fuga do recluso. São os guardas prisionais, é a direcção-geral dos serviços prisionais que têm que assegurar a segurança de cada estabelecimento prisional, não é? Com os seus juízes de Exceção de Penas. Portanto, dito isto, era uma demissão claramente esperada. Há alguma novidade sobre os esforços para recapturar estes homens? Neste momento sabemos que os mandatos de detenção europeus para os espaços Schengen já foram emitidos, terão sido emitidos de acordo com a informação que o observador tem por volta das 5 horas desta terça-feira e, seja como for esta quarta-feira, é expectável que os mandatos de captura internacionais para fora dos espaços Schengen sejam emitidos e estejam na plataforma informática da Interpol. Houve problemas burocráticos, têm essencialmente a ver com o preenchimento de muitos impressos, nomeadamente a inglês, e também com a necessidade de colocar nesses mandatos todos os crimes pelos quais estes reclusos foram condenados em Portugal. Isto é muito importante por um pormenor jurídico relevante. É que se eles forem empanhados num país estrangeiro, é muito importante que fique logo claro que os crimes pelos quais foram condenados aqui em Portugal são muito mais graves do que a própria fuga em si. Portanto, são mais graves do que aqueles que eventualmente poderão ter cometido no país onde são vestidos. Isso pode facilitar a extradição. Portanto, isso demorou algum tempo, mas seja como for, amanhã de manhã é expectável que os mandatos internacionais também já estejam emitidos, sendo que eles têm que ser aprovados pela Procuradoria-Geral da República e depois a Procuradoria-Geral da República também ajuda na sua divulgação, se ao ver o Departamento de Relações Internacionais. Era expectável que fosse mais cedo, era importante que fosse mais cedo, não foi, isso também, não podemos deixar de criticar esses factos, porque numa situação em que a imagem do Estado português está posta em causa, ou pelo menos se cria um dano, há um dano na imagem de segurança que o Estado português tem, e nós somos, de facto, dos países mais seguros do mundo, esse dano tem que ser, obviamente, alvo de um trabalho árduo e muito competente e célebre para precisamente repor a credibilidade de segurança que nós sempre tivemos. Já regressamos à conversa com o Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha de perto as questões de justiça. Na segunda parte vamos perceber se está a ser averiguada a possibilidade de ter existido ajuda do interior para esta fuga e que outras consequências pode ter ainda este caso. Estamos de regresso à conversa com o Luís Rosa. Luís, porquê que no momento da fuga esta prisão estava sem diretor há já algum tempo? Isto é algo normal? Não te posso dizer que é normal ou normal, tinha que ter um estudo mais profundo ou tinha que fazer um estudo mais profundo sobre outras situações semelhantes. O que é certo é que a cadeia estava sem diretor, havia um diretor interino, e aqui temos que uma das conclusões também importantes preliminares, deste inquérito preliminar. É simples, é que a cadeia de comando não funcionou. Aliás, os próprios sindicatos de guardas prisionais tinham dito em várias televisões, são vários sindicatos, disseram em várias televisões, todos de forma unânime, de que não houve cadeia de comando nesta situação. E nem sequer há um plano de emergência para quando acontece uma fuga, ainda por cima, num estabelecimento importante como o deval de judeus. Ora, isso é importante enfatizar. Agora, a explicação que a Ministra da Justiça deu e que a Secretaria de Estado de Junta também corroborou é de que o diretor anterior jubilou-se em julho e essa jubilação só foi publicada em Deira da República, só foi em Rengosto. E, portanto, foi nomeado um diretor interino. E, portanto, é uma explicação que não está em causa da sua veracidade. Se for assim, explica uma parte da situação. Mas o facto da cadeia, daquele estabelecimento prisional, não termos... A cadeia de comando não ter funcionado como deveria, esse, sim, é um elemento grave. Isso importa que o Governo também assegure rapidamente, como assegurou a substituição do ex-diretor-geral, Rui Abornhota, pela sua subdiretora, também, portanto, que o Governo nomeie um diretor de forma definitiva para aquela cadeia, é que isso aconteça o mais rapidamente possível. Não hesitarei em dar impulso aos processos disciplinares nem aos processos penais que se revelem necessários. Na conferência de imprensa, Rita Alarcão Júdi se admitiu ainda que possam vir a ser instalados processos disciplinares e penais. E aqui parece-me estar um dos pontos que pode ser potencialmente mais grave neste caso. Isto indicia que pode haver aqui a possibilidade de ter existido conivência de algum elemento do interior da prisão para facilitar esta fuga. Essa hipótese sempre existiu, em termos de abstratos. É verdade, e também sempre existiu, porque noutras situações no passado houve investigações da Polícia Judiciária que, de facto, vieram a confirmar isso mesmo. Também há situações que têm a ver com tráfico de droga nas prisões, em que algumas investigações já detectaram situações de colaboração interna. Atenção que eu não estou aqui a lançar nenhum manto de suspeição sobre o corpo dos guardas prisionais, de forma generalizada. Não é esse que está aqui em causa. Agora, nós não podemos deixar isso de lado. E temos que estar em cima da mesa, nomeadamente na investigação da Polícia Judiciária, certamente que essa linha de investigação está em cima da mesa, nem que seja por uma hipótese abstrata. As declarações que a Ministra da Justiça fez, em fato, reforçam claramente essa linha de investigação e essa suspeita, porque a Ministra da Justiça disse frases como, e aqui vou citar, nos alertas, nos relatos recebidos recebidos pelas pessoas que fizeram o relatório preliminar da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, vou voltar a citar, vimos desleixo, facilidade, irresponsabilidade, falta de comando, vimos decisões erradas ou ausência de decisões nos anos mais recentes, aqui já é uma crítica mais política, mas depois acrescentam, temos fundamento para concluir que a fuga de cinco reclusos, estou a citar, resultou de uma cadeia sucessiva de erros e falhas muito graves grosseiras, inaceitáveis, que queremos irrepetíveis. Fim de citação. Portanto, isso é uma clara, uma porta aberta, claramente, a essa connivencia interna, à pista da connivencia interna do lado da prisão. Eu devo dizer que é muito difícil de explicar que, como é possível, esta fuga tão caricata, caricata no sentido em que acontece à luz do dia, em que tem a ver o que acontece com um escadote colocado num muro, com seis metros, aparentemente são seis metros, não são oito metros, da altura, duas pessoas, que os tais dois ex-militares, alegadamente, os encapuzados, terão estado, durante um dia, anos, ou pelo menos horas antes, num buraco, escondidos, escondidos a poucos metros do muro, enfim, há aqui tantos episódios de caricata, há tantas falhas consecutivas, o guarda que não viu, ou não conseguiu detectar a fuga no sistema de vigilância, demora na própria detecção da fuga, ou demora no alerta da Polícia Judiciária, enfim, são falhas, muitas falhas, muitas falhas consecutivas, é sempre possível, se calhar, pode não ter havido colaboração interna, mas, segundo o que a Ministra da Justiça dá a entender, o relatório, que nós ainda não conhecemos, claramente, abre a porta a essa hipótese da colaboração interna, sem sombra de dúvidas. E que medidas é que vão ser adotadas mais? A Ministra da Justiça anunciou duas auditorias, que auditorias são essas? Bem, as auditorias têm a ver com, olha, a primeira tem a ver com a visual vigilância, portanto, vai haver uma auditoria ao Sistema de Segurança de todos os 49 subestimentos prisionais, é uma auditoria que tem que estar pronta até ao final do ano. Aqui, esses sistemas de segurança, estamos a falar de visual vigilância, mas também no tipo de equipamentos, por exemplo, é suposto aquela prisão ter uma cerca elétrica, que, segundo o Diretor-Geral, explicou no passado domingo, nunca funcionou, porque se ligasse, o quadro vinha abaixo. Mais outro pormenor caricato. Mais um pormenor caricato. Atenção que estes pormenores caricatos, também é importante dar esse contexto, resultam de políticas públicas de desinvestimento nos serviços prisionais, que já duram há 20, 30 anos. Eu nunca fui especialista nos serviços prisionais, mas acompanho o Sector da Justiça há mais de 20 anos e sei, tenho consciência, de que os serviços prisionais são uma espécie de parente pobre do orçamento do Ministério da Justiça, sendo que o orçamento do Ministério da Justiça, que serve essencialmente para pagar salários, em termos de investimento, também é o parente pobre do orçamento do Estado. Portanto, há aqui uma, os políticos, a classe política nunca olhou com muita atenção nos últimos 20, 30 anos pelo Sector da Justiça. Geralmente, o Ministro da Justiça não é alguém com um peso político. Isso também diz muito. Eu, portanto, não tenho grande capacidade de negociação. Eu, portanto, é muito importante que isso muda. E os serviços prisionais estão, eu não vou dizer que estão ou abandonam, mas têm tido muitos investimentos. Enfim, todos os projetos de investimento que eu conheço, 2004, 2008 com o governo Sócrates, agora 2017 com o governo Costa, nunca foram concretizados. Os diagnósticos para construirmos mais estabelecimentos prisionais, reconfigurarmos o mapa prisional para termos maior concentração e haver investimento, de facto, em equipamentos, em edificado, etc., nunca foram concretizados. E, portanto, isso também explica esta questão. Mas só para terminar, vai também haver uma auditoria de gestão ao sistema prisional que vai identificar as falhas para que, a seguir, o governo tome decisões de investimento. Basta só recordar que o governo de António Costa fez um diagnóstico num relatório sobre o sistema prisional e tutelar chamado Olhar o Futuro para Guiar a Ação Perdente. É um relatório que está disponível na internet. É muito preciso e, por exemplo, estabelecia a necessidade de não só reconfigurar o mapa prisional como fazer muitos outros investimentos e até construir cinco novos estabelecimentos prisionais. e, portanto, é importante que o governo faça um diagnóstico mas e depois tome decisões rapidamente. Eu não responsabilizo um governo que chegou há quatro, cinco meses pelas décadas de desinvestimento nas políticas públicas do sistema prisional mas é importante, obviamente, que este governo que tem essa responsabilidade tome soluções o mais rapidamente possível. Obrigado, Luís. Muito obrigado, João. Luís Rosa é redator principal do Observador Especialista em Questões de Justiça. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Sousa Aguiar